Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez seu menino gato não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita É o mesmo pessoalzinho Sim, 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 ela mesmo Rodopiando, rodopiando, vamos pular pulando, pular pulando, pular pulando Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações Porque nós estamos em uma ilha muito bonita e sensacional Não, mas antes de qualquer coisa, eu quero dar uma voltinha por ela para ver como que é essa ilha Vem Corujita Gente, ela está quase... Eu não sei onde é que você está Querida de Deus, pelo amor de Cristo, eu estou aqui Ai, ai, vamos atravessar aqui, eu estou vendo umas crianças brincando lá atrás do parquinho, gente Gente, ela virou uma galinha Aonde? Que parquinho? Vamos nessa torre, o parquinho está lá atrás Eu vou subindo nessa torre Eu estou subindo Eu quero ver como é que é Aqui não tem nada Eu estou subindo da torre Olha, gente, eu estou aqui em cima, eu vou pular Uau, blum Aonde? Meu senhor amado A Corujita está ali em cima, gente, que louca Eu estou aqui Pô, querida, estou aqui embaixo Ah, você está bem louco Olha, aqui tem uma ilha de Natal Ai, vamos ali Jingle bells, jingle bells Gente, eu quero saber o que vocês pediram de Natal De presente, tá? O que você pediu? Eu não pedi Dinheiro Dinheiro? Você entrou aqui Ai, eu estou comendo um hambúrguer aqui dentro da casa Ai, eu quero Ai, eu acho que aqui é a casa do Papai Noel Que delícia, eu peguei o chocolate cake dele Lero, lero Ai, eu quero também Coloca nos comentários emoji de presente Eba, eba, eba E quem não deixar o like e inscrever no canal Papai Noel Não vai dar presente Ó, vem Sai, cocô Aonde que você está? Eu já saí Agora eu estou na ilha Mágica, encantada Onde que eu estou? Gente, eu não sei nem o que é isso Oi, cocô Onde que você está? Eu subi aqui, ó Pode vir Ali onde a menina subiu também Olha Gente, aqui é um altar Meu Deus Tem um urso Ah, lá estava caindo neve Ai, eu peguei de presente um urso Esse aqui é o trono do rei urso Rei urso Ai, pronto, eu estou voltando Tchau Ah, maluco Vamos lá Que não para? Ai, eu estou conhecendo toda a ilha, né? Olha o monte de pinheiro Já que a gente está aqui nessa ilha Tem que conhecer ela Eita, Giovana É uma casa assombrada Ai, você vai ali? É claro Nossa, está com o ursinho na mão Eu estou O nome dele é Afonso Não, é Ted Ai, não, Ted Todo mundo coloca Então é Ai Ai Foi só a gente chegar aqui Ficou de noite É Ai, estou com medo Tem medo escuro Ai, fica tranquila Tu já é a maior assombração daqui, corujita Ai, você vai cuidar de mim Eu não Então Vai na frente, primeiras danas Ai, eu vou mesmo Tem medo Tá bom Então você vai primeiro Ai Ai, meu Deus Que susto Ai Meu Deus Que isso, gente Eu não sei o que é Passou um bicho rolando lá É Mas tudo bem Ai, é uma cozinha Que linda de cozinha Olha o fogão Gente, galera do céu, hein? Você está em cima, né? Eu estou Ai, geladeira Ai, tem umas cabeças É sim Tem umas cabeças na geladeira É cabeça de porco Não, é uma cabeça de uma pessoa Ah, mentira É verdade Vou sair daqui, então Oi, tudo bom? Ah, esse negócio aí, ó Tem umas crianças aqui em cima Dançando O que que é? Eu vou atrás dele Jesus Olha Ele me derrubou Te derrubaram, é? É um negócio Rodopiando aí, ó O que que é? Ah, eu não sei Eu estou no sótão Ai, eu também quero ir Ai, que não é muito legal, não Então desce Eu estou Eu estou descendo Oh, tem um porão Aqui, ó Vem aqui Está escrito Redron 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 Aonde que tu está? Nossa Achei uma bebida mágica Deixa eu tomar Eu quero Gente, eu estou Ai O que foi? Ai, olha o que aconteceu comigo Ai, meu Deus do céu Você ficou com a cara inchada Gente, eu não estou entendendo O que você tomou? Eu tomei essa bebida Ai, eu também quero Meu Deus Eu não quero Ai, minha cabeça crescendo cada vez mais Tá, eu não tomei Como é que eu não tomei? Você tem que pegar a bebida Olha E agora? Não é essa bebida Essa bebida é normal Mas tá, vamos lá no porão Gente, gente, gente Aonde que tem o porão que tu falou? Aqui, ó Não consigo Tem problema, gorujeta Vamos Eu quero saber do porão Onde é que é? Aqui, ó Vem aqui que eu vou mostrar pra você Eu não estou vendo o porão aqui Deixa eu ver Gente, nem era a chave Onde é que é o porão Não, eu sei Eu sei Não é aqui não Ai, meu Deus Você não sabe, não Eu sei Tu tá levando a gente pra onde, corujeta? Tu virou o quê? Uma malzada? É que eu não tô lembrando Aqui, aqui, ó Eu não vou ficar te seguindo, hein Aonde? Peraí Ai Tchau Aqui, ó Vem aqui Eu não quero mais saber de porão Ai, não sei mais Ai, corujeta Tchau Tchau Beijo É que tem muitas, muitas portas Tchau Ai, eu vou achar depois Você não vai saber Eu tô indo embora, tá? Eu vou lá brincar no barquinho Tá bom, então Vai Adeus Ó, ficou até de dia Que paz, meu senhor Ai, eu não consigo sair daqui Agora vai ficar preso Ninguém mandou Ninguém mandou Não vir comigo Ai, tava aqui, ó Aqui, ó Vem cá Ai, eu já tô bem longe Olha aqui, ó O porão tá escrito Redrão, 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 ó Olha lá embaixo Não Aqui entra Ai, você que lute, tá? Vem, entra aqui Na primeira porta Não, eu já tô bem longe Ai, oi, crianças felizes Aqui no sacado Tudo bom Vocês, meus crianças felizes Ai, você não quis Ai, oi O que você tá fazendo aqui, criatura? Eu vim com você Ai, vamos aqui na gangorra Brincar Anda Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ai, ai Agora eu vou deixando escorrega Ai, doido Eu vim Vou negar a cara no chão Eu dei com a cara Olha, eu fui de cara Ai, que tem mais uma ilha Se chama ilha dos desertos Do sal Ilha dos desejos Deserto surda Ah, tá Nossa, gente Tem até um parque de diversão Ah, que legal Olha o caque tudo E com a cabeça ali Que isso Que eu peguei aqui Você sempre pega umas coisas bem loucas É uma pared Ah, é uma flauta Sei lá O que é isso É uma frauta É uma frautinha de boca, gente Daí, como que faz Ó, vou pegar Ah, eu não quero mais dela Eu vou aqui, ó Eu não consigo pegar Ai, ó Ai, corujita Vem pra cá Eu não sei Onde que você tá Vem cá É, porque tu não me acompanha, né Pode ouvir Ah, vai ser muito rápido Eu não vou ficar te esperando Ai, gente Aqui tem um parque Eu quero participar Eu quero brincar no carro Eu tô brincando no parquinho Tem gente que não tá brincando no parquinho Ah, querida Você que lute Eu não sei onde que você tá Eu tô até na roda gigante Tá indo aí Invejosa Eu adoro uma roda gigante Ai, gente Eu gostei dessa ilha Eu achei que ela seria tenebrosa Mas ela não é Não, não Ela é bem legal Tem um monte de coisa pra gente fazer Os brinquedos são meio descontrolados São, tipo ali, ó Aquele carrossel agora Girando igual um louco Olha onde que eu tô Olha Eu nem sei onde você tá Numa cidade É, aqui do lado que você tá Que tem uma cidade É uma cidade fantasma Ai, não é fantasma, não É sim Eu vi um fantasma É a sua sombra, corujita Não, é a sua Olha, ó Eu tô no Blox Eu estou indo na cidade Já me lembrei Ah, não Você tá vindo? Eu ia lá na roda gigante agora Fica aí Eu não, meu anjo Você tá vindo aqui? Gente, aqui é uma casa Tem um monte de caixa Aqui Eu falei Ai, eu ia de brincar, ó Eu tinha um barzinho de jogo Eu falei pra você Ai, eu adorei esse lugar Adorei, adorei Tem até um jogo aqui de peixe Você entrou aonde? Numa casa? Ai, corujita Minha família Oi Vamos entrar numa casa Nossa, tem até praia Claro que tem A minha praia Ai, eu quero participar da praia Ai, é tanta coisa aqui pra fazer, gente Que eu tô ficando louco já Claro, tem um monte de coisa pra gente ir Tem vários lugares pra gente conhecer aqui nesse lugar Olha, a festa na praia É, sol Ai, uma bola Sol e mar Corujita, eu vou jogar bola Gente, eu adoro uma praia O que vocês vão fazer nas férias? Coloca nos comentários Eu vou pra praia Eu vou pra praia Claro Mentira Mentira, mentira Mas, gente Eu vou comer Eu também quero comer um monte Bastante coisa boa Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal e também Ative os sininhos das notificações É isso aí Um super beijo Um super queijo E até os próximos vídeos Yeah Tchau Tchau Like, se inscreva Muah 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 Muah